O programa Biota FAPESP participa da Marcha pela Ciência porque a biodiversidade está na origem desta pandemia, mas também pode gerar a sua cura. Desde 1999, os pesquisadores do programa atuam para desvendar todos os aspectos da biodiversidade brasileira. Queremos saber quantas espécies existem no país, queremos saber como essas espécies se relacionam entre si, como elas se relacionam com o ambiente e também quais são as espécies que produzem moléculas que podem ser utilizadas para a produção de novos fármacos. O contato do homem com vírus e bactérias desconhecidos é causada pela destruição contínua de ambientes naturais. O programa Biota, ao longo desses 20 anos, gerou uma sólida base científica que foi utilizada para aperfeiçoar a legislação de conservação e restauração da biodiversidade. A geração dessa base aproximou a ciência da política. Também geramos uma quantidade significativa de informações sobre plantas, animais e micro-organismos que produzem substâncias que podem ser utilizadas pela indústria farmacêutica, inclusive para combater esse vírus que está causando tanta destruição. Ciência não é gasto. Ciência é investimento. Apoie o pesquisador brasileiro. Apoie o pesquisador brasileiro.